O que é que eu posso estar bem se você não se decide? Eu preciso ver uma resposta agora Ou ela ou eu Não, eu posso tomar essa decisão E acabar com o meu coração Eita puta que pariu Retorno Eu, eu tenho tanto medo de perder Escolher uma e me arrepender Eu tenho medo Vamos cantar! Não vou me acostumar Você vai ter que escolher Pois eu sei do que está Baby, você pode acabar sozinho Mas se quiser me amar Estou destruído com ninguém Amor Não dá Não dá Não dá Tuas paixões Bom dia Minha querida população Obrigado Obrigado Marcelo Marcelo Não dá 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 Alex Krauser, Joelis. Que coisa arcaica é essa? Até o rabo. Quem não conhece os primórdios da live e vem falar bunda aqui, respeite o Pullians, por favor. O que mais? Voltou em definitivo? Acho que sim, Marcelo. Não dá pra confiar nessas coisas não, né? Mas vamos aproveitar o presente. Vamos aproveitar o momento. Obrigado, desgraça. O que mais? Corona Vitor. João 4177. Salve, meu querido. Marcos PR City, disse frio da porra. Tinha que ser do Paraná, né? Tinha que ser. Ninguém perguntou se dá frio. Aí ele vem, que frio? Ninguém quer saber. Brincadeira. O que mais? Juca School. Bom dia, meus queridos. O que mais? Álcool. Trabalhando segunda-feira, ô louco. Pois é, meu querido. Já abro o expediente aqui logo cedo. Moros disse, eu vou chorar. E eu com isso? Tô segurando seus olhos? Não tô. O que mais? Mo Silva, Roberto e Urister. Caramba, tem muita gente, né? Obrigado, desgraça. Legios. Albatroz, bom dia. Marcelo deu um beat e disse, eu tô vivo depois de sete horas seguidas de live. Boa, Marcelo. Foi muito bom ontem, viu? Eu tava assistindo lá. O que mais? Parabéns. Matheus Castilho. Quando coloca aquela opção de dar sub por três meses, às vezes buga. É sério mesmo, né? Quem viu a lua vermelha ontem? Eu vi. O Lucena tava de camisa vermelha. Ontem eu vi ele. O que mais? O Pinel, eu já falei. A Labachurianda. Disse olá. Bom dia, amor. O que que é isso? Quem é você, porra? Cadê, Legios? Logo no dia que eu tô trabalhando, tu volta com o Pullins. Quero jogar contigo um dia, TVzinha. Vamos, só vamos. Agora eu jogo com os pobres. Bom dia, Nordspir. Niel, Lábios de Mel. Pronto. Falei com todo mundo, eu acho. Faltou alguém? Faltou não. Então foda-se. Olha só, Brasil. Que emoção. Que emoção. Tanto que a gente falou do Diabo em todos os títulos. O Diabo não sei o que. A sinuquinha que fez o Diabo. Ah, puta que pariu. Aí, tá vendo? De tanto mencionar o Diabo, ele deu de presente de volta o nosso Pullians 3D. E pau no cu do Diabo. Eu enganei ele. Eu falei, Diabo, eu vou falar o seu nome aqui toda semana e você me devolve o meu jogo. Aí ele falou, tá bom. Aí ele devolveu o jogo e agora eu mando um pau no cu dele. Foda-se, Diabo. Agora, Brasil, vamos jogar. De volta a nossa querida sinuquinha querida. A sinuquinha que a gente começou... Opa, eita, um helicóptero. A sinuquinha que a gente começou a fazer lives, né? Eu vou jogar... Primeiramente, antes de jogar com qualquer um aqui. Agora eu posso jogar com qualquer um. O Diabo é o F2, né? É esse mesmo, ó. Esse aqui é o Diabo. Esse aqui, ó. Já tem até um português aqui. Costinha é o nome dele. Aqui, Brasil, o jogo chama Pullians 3D, com dois Os, certo? Pullians 3D. É de graça. Você coloca aí no Google e já tem o site. Pullians, você clica lá e baixa, normal, bem levinho. E olha, roda no PC da Sassar. Ela tava jogando comigo ontem. Então, se roda no PC da Sassar, que é de 2008. Então, meu amigo, roda até numa caixa de fósforo. Então, vocês não têm do que reclamar, viu? E aí, é de graça. Você entra e joga nessa porra. Eu acho que tem... O da Steam, eu acho que tá funcionando também. Tá lá na Steam de graça também. Pullians 3D, viu? Não vai no 2D, não, que aquele é uma merda. 2D é a mesma coisa que jogar num papel. Eu não quero, não. Eu quero aqui. Certo? Aí você entra aí, joga. Vamos... Deixa eu ver. Eu vou pegar qualquer um aqui. Eu vou entrar... Eu não vou convidar ninguém, não. Eu vou entrar numa mesa e vou esperar alguém me chamar. Tô na 32, ó. MaréSolTV. Na mesa 32, tá bom? Quem quiser me enfrentar, fica à vontade. Eu acho que por enquanto eu vou jogar com alguém aí que está no jogo. Tem vários países. Tem todos os países do mundo e também a China, né? Que China eu não aceito aqui. Não vou aceitar jogar com a China, não. Mas o resto, venha. Aí... Brincadeira, viu, Xoxota Ping? Olha quem já chegou. Quem já mandou um convite aqui, ó. Albatross. Já me mandou um convite nessa porra. Peraí, deixa eu ajeitar a tela. Já chegou o Albatross. Deixa eu ajeitar o chat. Começa! Que linda! Que saudade dessa sinoguia! Bom dia, Prime Gold! Posso postar o link do jogo? Acho que não, Dark. Não pode não. Porque a Twitch não deixa. Infelizmente. O povo que procure, né? O povo que também quer tudo na mãozinha. Vamos! Vamos estraçalhar aqui o Albatross. Olha aí. Olha só! Que saudade! Tá gostando, população? Eu lembro que essa sinuca aqui, quando eu comecei a fazer live, com o meu PC precário, ficava uma desgraça, né? Com esse joguinho leve aqui, junto com o OBS. Aliás, não ficava tão desgraçado não. Mas quando trocava de câmera, o bitrate morria. Parecia que tava derretendo. Parecia que o Thanos tinha instalado os dedos quando trocava de cena. É, o microfone bunda também, Francisco Silva. Acho que é a primeira vez que eu faço pull-ins com microfone bom. Aí, eu lembro que eu fazia e ficava três horas seguidas, jogando sinuca e conversando merda. Era um entre-sides, gente, nascau. Entrava todo mundo, Ronald, desgraça toda. Aí, eu jogava com a população, né? População do chat. E o Marcelo copiava. Lembra, Marcelo? O que você copiava? É esse mesmo, Legius. É esse daí mesmo. O Marcelo me copiava nessa porra. Ele baixou o pull-ins. Aliás, ele não, porque ele não tinha PC. Ele tinha o cara da metró que ficava junto com ele, que ajudava a metró litoral, que era o Capellini. O Capellini tinha um PC. Baixava o pull-ins e fazia campeonato. Pra bater de frente comigo. Esse sacana, tá vendo? Aí, o que aconteceu? O diabo fechou o jogo. Aí, ficou eu e ele sem nada. Ficou eu e o Marcelo sem sinuca nenhum. Só porque a gente começou a brigar, tá vendo? Só. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Saudades do BS. Quem é BS? Marcisa. Falta só o microfone cu. Lucena! Olha, a Sassá iniciou a sinuca. Olha só. Virou um esquema de pirâmide. Todo mundo baixando. Cadê? Breno Gold. Aliás, TV. Deviam fazer uma reportagem por onde anda a luva de pedreiro no programa Geraldo Luiz. Não, a minha reportagem vai ser pra saber... Pra arrumar um jeito de fazer ele sumir. Essa vai ser a minha reportagem. Porque, ô merda. A pior merda que eu já vi nos últimos tempos de internet. Essa merda desse luva de goleiro aí. E qual é a graça? Qual é a graça disso? Eu não sei. Não consigo entender. Mas por que que foi? Ele sumiu? Deixa ele lá então. Não vão procurar não. Deixa ele sumir doido. O Albatroz tá aqui. Ó, o Albatroz já faz uns... Ah, e eu quero agradecer ao Albatroz. Porque foi ele que veio aqui ontem na Cal. E falou, Mareso, baixe aí o Pullians que ele voltou. Obrigado, viu Albatroz. Já faz três dias em seguida que ele treina. Esse sacana aí. Cadê? Agora temos cabaré com PC bom e microfone de alta qualidade. Alex Krauser falou. É isso aí, meu querido. Cadê o José com microfone ruim? Cabá tá perguntando. E o erro foi só a merda. De novo, Breno. O que você acha do fim do fenômeno? De novo. Luva de pedreiro. Que ninguém ouve mais. Eu quero que safoda. Deixa ele sumido lá. Chato. Daqui a pouco surge outra merda. Daqui a pouco vai ter o chuteira de ferreiro. Daqui a pouco. Não dá mais pra ficar longe de você. Assim. Por favor. Ah, e hoje. Olha que jogada. Bom dia, meu querido Ivan. Hoje. Tá tendo a live, né? Como vocês podem ver. Vocês não são cegos. Porque hoje não. Segunda-feira de manhã. Eu não tenho aula na faculdade. Vocês sabem que eu troquei os meus horários da faculdade. Da segunda-feira eu troquei o meu horário da manhã e coloquei pra tarde. Só pra fazer a live da sinuca. Tá vendo? Só. Porque a sinuca é uma religião. Quando não tem, o povo me espanca na rua. Aí eu... Não custa nada trocar o horário. Então tá tudo bem. Mas hoje de tarde? Hoje de tarde não vai ter aula. Hoje de tarde não vai ter aula. Vamos comemorar. Sabe por que não vai ter aula? Porque o professor tá com Covid. Covid! Aê! Obrigado, desgraça! Aê! Cadê? Tu estuda o que, Mareção? Engenharia civil, meu querido. A engenharia do espelho, né? A civil. Bom dia, Matthew! O que mais que tá falando aqui? Lucena disse discorde. Não discordo não, Lucena. Cadê? A Sossá tá no chat, é? Aonde? Sozinha? Ué! Mencionaram ela? E aí, meu querido Matthew? O chat comemora! O Marcelo disse que o chat comemora. Que o professor tá com Covid. Ai, ai. Cês são muito arrombados. É isso que cês são. Quanto é... O quê? Quanto é pi? Eita, porra! Que que eu... Perdi! Por quê? Caiu a preta. Puta que... Na estreia eu já perdi. Abatrox, some daqui. Não te chamei? O que que cê veio fazer aqui? Não chamei ninguém. Eu já tô triste, já tô triste, já fiquei triste. Quanto é pi para um engenheiro? Bota cinco que aguenta. Victor falou. Se existe aproximação, então é pra usar. Põe... Põe três, né? Põe três. Elimina ali. Os quebrados não... Não funciona. Não quebrados cê descarta. Põe três. Aí se fosse três vírgula sessenta e quatro, aí arredondava pra quatro. Obrigado, desgraça. Entendeu? Então é assim que funciona. Bom dia, meu querido. Carioca safado. Teve uma história do cara que usou o pi valendo três, né? Ele considerou o pi valendo três. E o prédio, no final da construção, o prédio ficou faltando um cômodo. Foi subindo tudo direitinho. Quando chegou lá em cima, ué, cadê o quarto? Foi todos os descartes que ele fez. Desapareceu um cômodo. Uma história verídica. Igual a história da menina. Da menina que foi dormir sem dar a benção pra vó e acordou uma tripa seca. Cês viram essa história dele? Real também. Aconteceu no mesmo dia desse cômodo desaparecido. Caverna Homem. É aqui que é a desgraça? É aqui mesmo? É você, Caverna? Ah, olha. É você que me chamou pra sua live, é? Ou é outro? Tudo bom, meu querido? Cadê? Pi igual a três cai o prédio. Alex Claus. Depende do tamanho do prédio, viu? Às vezes tem isso aí. Sérgio Naya é o nome dele. O Victor Dí... Ai, ai. Cadê? Contos de terror da Maré Sol. Eu mesmo? Ah, seja muito mal vindo. É amanhã, né? Quase que eu me esqueço, viu? Caverna. Então, Brasil. Amanhã. É de que hora mesmo? Seis e meia, né? Seis e meia. Estarei na live do Caverna Homem. Homem das Cavernas. Lá no YouTube. Estarei lá fazendo uma participação. Certo? Eu já ia participar semana passada e adiei. Mas já estou bem, viu, Caverna? Já estamos firme aqui. Amanhã, seis e meia, Brasil. Vocês todos compareçam na live. Eu vou mandar links quando estiver no ar. Estarei lá fazendo sabe o quê? Fazendo o que eu gosto. Fazendo o que eu amo. Sabe o quê que é? Eu estarei lá falando mal do Rio Grande do Norte. Porque essa merda aqui não tem o que falar de bom. Então, eu estarei lá na live do Caverna Homem. Homem das Cavernas. Esculhambando o meu próprio estado. Aê! Aplausos, auditório. Pergunta aqui da CBB. Só joga isso no PC? Sim. Só tem pra PC, tá bom? Sr. Cablar. A história do cara que esqueceu de botar o sinal negativo na hora de botar a piscina no chão. Aí a piscina ficou ao contrário. Essa história é verídica, Cablar. Derramou a água todinha. O cara, em vez de colocar o sinal negativo, esqueceu. A piscina amanheceu ao contrário, com a água toda derramada. Quem cometeu esse erro foi o Oscar Niemeyer. Quando ele foi planejar lá o congresso, né? Aquele que tem duas cumbucas. No projeto original, as cumbucas eram pra ficar viradas pra cima. As duas cumbucas lá. Só que ele errou um sinal e ficou uma de cabeça pra baixo. Aí ele não tinha mais como tirar. E ficou lá. A história verídica também aconteceu. Viu? O que mais? A Sassá tá gritando. Por que, Lucena? O que que aconteceu com ela? O que que você fez pra ela, seu merda? Ela da puta. O que mais? Cadê, Marisol? Quando sai o próximo episódio de Vaxes. Amanhã, meu querido. Amanhã, viu? Vai ser uma honra a sua presença. Ô, meu querido. Eu que fico... Eu que fico honrado pelo seu chamamento. Muito obrigado por me chamar, viu? O que mais? Falaram ali. Cadê o bolo de cenoura? Nunca mais eu liguei pra ele. Toca gatinha manhosa. Não, Lucena. Você não é meu DJ. Toca o que eu quiser. Qual a faculdade que o Nair fez? Joel está perguntando. Não é Nair? Não é Nair. Não é o... O do Palace. Cadê? Você sofre censura quando eu é convidado em outras lives? Não, pior que não, Narcisa. Quando eu fui nas lives... Uma coisa que eu gosto é quando eu sou convidado das coisas e eu fico à vontade pra falar minhas desgraças, né? Mas eu nunca tive esse problema, não. Já falei muita merda por aí, já. Por isso que pouca gente me convida pras coisas. Às vezes a pessoa pensa, puta merda, esse cara aí... Pra ficar falando desgraça no meu canal... Eu mesmo... Eu não me chamaria pro meu canal, não. Eu não me chamaria, não. Mas eu vou. Eu vou em tudo. Pode me chamar que eu vou em tudo. Deixam você arrotar. Ó, cara... É assim, Alex Krause. Porque é assim, ó. Eu... Eu... Eu fico arrotando assim... Óbvio, porque eu tô no meu quarto. Tô na minha casa e aqui em casa eu arroto pra caralho, né? Eu não vou ficar me censurando dentro da minha própria casa. Mas aí o azar de vocês é que eu tô no microfone. Aí é que vocês escutam meus arrotos. Aí é que é foda. Então... Quando eu sou convidado pra ir nas lives, nos podcasts... Eu continuo dentro do meu quarto. Então eu continuo arrotando automaticamente sem perceber, sabe? Porque eu tô no meu quarto, então... É natural. E aí quando eu fui convidado na live do Duartinho... Que é um telespectador nosso aí do chat... Tava lá ele... E mais três amigos, se não me engano. Entre eles, duas meninas. E eu já cheguei lá. Cheguei lá, a primeira palavra que eu disse foi um... Já mandei um arroto. Eu... Puta, merda. Depois que terminou... Foi que eu vi. Puta, arrotei... Arrotei na live dos outros. Aí já tinha duas meninas que já fizeram... Que isso, meu Deus! Aí o Duartinho, como já me assiste, falou... Não, ele é assim mesmo. Ele é um imundo a si mesmo. Ele é doente, né? Tem uma doença da mais perigosa qualidade. Então... Você se acostume, hein? As meninas... Ai, tá bom, né? Ficaram tudo sem graça lá. Mas é que eu tô... Eu fico... Eu tô no meu quarto. Aí acaba acontecendo, acaba escapando. Mas quando eu tô em outro ambiente físico... Por exemplo, na sala de aula... Ou na casa da minha avó... Aí eu não arroto. Aí eu vejo que o arroto vem... E solto só aquilo assim... Puff... Assim... Puff... Entendeu? Aí não tem como. Imagina eu ficar desse jeito... Na minha sala de aula... Atrapalhando a aula. Que desgraça que ia ser. Não ia ter como. Quando eu fui fazer o exame... Eu fui no consultório lá... Escapou um arrotinho. Mas ainda bem que... Hospital é... Ambiente de doente. Então eu já tava em casa, né? Acontece. Mas o que eu fiz semana passada... Na sala de aula... Que eu, inclusive, tava contando pro... Pro Dark, pro Matthew... Contei pra Sassai... Ela não gostou nada do que eu fiz. Foi que... Sexta-feira, quando terminou a aula... Ainda tinha um pessoal dentro da sala... Conversando com o professor... E... Quando eu me retirei... Eu soltei um pum na sala... E fechei a porta. É... Mas não é daqueles altos, né? É daquele baixinho... Daquele do mais perigoso. Aí eu soltei lá dentro... Fechei e fui embora. E eles que... Fiquem prestigiando, né? O peido lá dentro... Sozinhos. Então... É o mais fedido... É o mais perigoso esse aí, viu? É isso que eu faço. Arroto não. Arroto não tem graça. Mas... A bufa... Acabou acontecendo dessa daí, né? Olha! Que jogada! É a TV Maressol! Muito foda! Só faltava morrer ali. Olha que desgraça. Um a um, Obatroz! Deixa eu ler os comentários antigos aqui, que o povo... Cadê? A rota pra dentro... O Maressol pode usar todo o conhecimento... É... Isso aí não pode... Essa palavra não pode falar aqui não, caverna. Tá vendo? A Twitch não deixa. É baixista que fala. Qual é o contrário de baixista, população? Hein? É isso aí mesmo. Então estarei lá, viu? Homem das cavernas. É... Perdi a notificação. O PTT disse. E o Albatroz já tomou no rabo dele aqui, ó. Eu acho que é pouco. Peraí, Lucena. Daqui a pouco eu vou no Discord aí. Tô lendo o chat. O símbolo da Maressol tá em cima do nome do jogador. Foda-se. É assim mesmo. Não tem como mudar, não. O nome dele é Albatroz. É... Matthew. Ontem tava todo mundo na minha live, mas infelizmente eu estava parecendo um maluco falando sozinho. Mas você não é assim, não? Você não é doido assim, não, Matthew? Pensei que era mesmo. Sassá falou. Eu consegui recuperar a minha conta da Twitch. Oi, meu amor. Bom dia. Salve, Reno Sideral. Bom dia, Kevin. Caverna Homem. É da doença do Maressol que eu preciso na minha live. Kevin, aquele que arde o cu quando peida. É esse daí mesmo, Kevin. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Bom dia, Lucena! Arthur Lucena. Do tamanho do Brasil. E aí? E aí, meu arrombado? Fode como se bebe, Brasil. Quem que foi de Comis? A Sassá. Por quê? Porque a Sassá tá... Mutada. Sassazinha. Me receba, meu... Tadinho, Maressol! Puta que pariu. Eu disse a você que ela tava gritando. Parece a sirene do tsunami. Quando tem um tsunami, olha. Ai, puta que pariu. Ela deu uma berrada agora que foi fora. Pronto, tá aí a minha resposta. Não, nenê, não fode, nenê. Oi, meu amor. Tudo bom? Não, meu amor. Pô, saúde. Bom dia. Bom dia. Bom dia, chá. Ai, meu Deus. Que felicidade, né? É sim. É a Sassá. É a do Marcelo. Ai, meu Deus. Puta que pariu. Oi, meu amor. Bom dia, meu amor. Bom dia. Como é que você tá? Eu tô muito bom. Nem parece que os dois estavam dando bom dia. Eu tô brincando disso. Como é que você sabe? Eu sei que a Sassá todos os dias mandou 15 bom dia pra você. É isso mesmo. Hoje ela mandou 25 áudios dando bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu não tô brincando, não. Quando eu abri a conversa tinha 25 áudios. Todos falaram bom dia, meu bem. Tão dizendo que a Sassá usou o epa. Eu enviei mais, gente. Ela fez o quê? Tá usando o epa. Como assim? Ah. Tô tirando um pozinho, né? É, Sassá. Não pode não fazer isso. Não é isso não, gente. Não, 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 não. O povo tá falando aqui. Cadê? Cadê? O próprio Zé disse. Ô, lovo. Ô, lovo. Ô, lovo. É um bolouvo. Martins, bom dia, Sassá. Alighieri. Tomou café, Sassá? Acho que ela tomou pelo nariz. Eu não tomo. Não, eu não tomo café, gente. Ela cheirou café e pó. Eu tenho alergia. Deixa eu jogar. Ai, que buceta de jogada. Olha isso. O Kevin. Até o final do ano, a Sassá tá de camisa de força. Ai, que isso? Ela, né? A cada dia que ela convive comigo, ela vai ficando mais lelezinha, né? Do jeito que eu gosto. Eu gosto assim, mesmo. Do jeito que eu gosto, mais lelezinha. É, nós malucos. Você gosta lá. Sim, né? Eu posso botar lá na janela dele. Tá gostando, Luciano? Tô, meu amigo. Eu tô gostando da alegria da Sassá. Isso é tão bom, né? Ver as pessoas felizes. Eu gosto. Fico feliz. Muito bom. Ô, Luciano, tá ficando muito feliz? Por quê? Porque estamos vivendo de novo o chat, que tá acompanhando novamente a MariaSol. Então, beijo a todos. E também porque você tá aqui, Luciano, com o tempo. Ah, obrigado, Sassá. Saudades. E outro motivo, pra mim, que eu tô extremamente feliz, é que eu estou na presença do meu amado. Ah, que lindo. Começa assim, né? Ela começa, ah, eu do ceninho, não sei o quê. Daqui a pouco, tá seguro do seu bolso? Você gosta do seu bolso? Daqui a pouco. Vem de rapariga. É isso. Tá vendo? Já começou. Imagina se tomasse café, o Martins disse. Se não tomasse desse jeito, o que mais? Ai, meu Deus. Ó, a Ligueres perguntou, vocês viram o Lucena vestindo uma camisa vermelha ontem? No céu? Você viu, Lucena? É a cara do pé defendido. Eu vesti a camisa vermelha da tua mãe, Aligueres. Eita, puta que pariu. Ô, Ligueres. Que isso? É só, você quer derrubar o Aligueres, Lucena? Pede pra ele repetir Eclipse. É, repete Eclipse aí, vem pra cá ou aqui, Aligueres, pra falar. Légios disse, Sassá fofurinha. Sassá é muito fofa. Eu amo dizer. Sassá é muito fofa. Que medo. Cadê? Arthur, Sassá sob o efeito do produto, não. Ela não é... Não, não sei se não. Ela não precisa dessas coisas pra ser lelézinha, não. Ela é naturalmente... Ela é lelézinha por natureza. É, já nasceu assim, viu? É de fábrica. É de fábrica. Tão linda ela, né, Maurício? Ela é muito linda. Ó, Batrocco, seu filha da puta. Olha que corno safado. Nunca mais eu jogo. Suma. Não, vamos mais um. Não suma, não. Pra mim ainda tá na bola vermelha. É a Lucena ontem, Lucena. Pipinela falou. Pinto o cu, bosta mijo. Do nada. Mandou lá. Aí depois mandou... Muito bem, Pipinela. Também bipolar, né? Aí depois mandou. Muito ruim. Então baixa o Pullians aí, o seu piauiense. Baixa e venha aqui. Vamos ver quem é ruim? Vamos? Piauiense e diabético, né? É bom ressaltar. É muito fácil você chegar no lugar, fazer um comentário, né, sem nunca experimentar o jogo. Por exemplo, Pipinela falando assim, você é muito ruim, você é muito ruim. Aí eu chamo pra cá e ele fala, não tenho, nunca joguei. É a mesma coisa do Casimiro comentando futebol, né? É. Nunca pisou num gramado, aí fica, ah, futebol, futebol. O Lucena também, Lucena nunca jogou uma bola na vida, aí fica, não, por quê? Joguei. Porque o técnico não sei o quê. Não, como jogador, não como bola, Lucena. Não, mas eu joguei. O que é isso, Sassá? Eu joguei, eu joguei, a primeira vez que eu joguei, fui pra uma escolinha e tudo mais, quebrei o pé. Tadinho. É, o pé não aguentou o peso, não. Não suportou. Não foi? Lucena. Oi. Tudo bom, Lucena? Tô triste. Não, não fique, não. Lucena, depois veja aí no seu PC bunda, né, que você tem, se dá pra jogar. Aqui, assinou aqui. Não, eu tô com preguiça de ligar essa força. Deixa de ser gordo. Deixa de ser gordo. Deixa de ser gordo. Emagreça, pô. Cadê? Que combo maravilhoso. Piauiense e diabético. O Lérgios disse, ah, não pode nem comer uma rapadura, esse filé da puta aí. Vamos comer um pudim, pimpinela. A gente vai dizer, ah, não posso. Pior coisa... Pior coisa pra um nordestino é ser diabético. Não pode comer uma rapadura, uma cocada, uma pamonha. Um doce, um doce, um mamão. Ele não pode comer merda nenhuma. É. Tá vendo? O problema é dele, né? Não mandei comer açúcar. É. Esfoda-se. Quando ele era pequeno, ele pegava um punhado de açúcar união na mão. Açúcar união. Botava na mão um punhado, rasgava o saco assim, despejava na mão e botava todo dia na boca. Depois fica aí, tô com diabetes. Ah, eu amputei minha perna. E quem mandou pegar o açúcar união? Não, e o pior, que o pimpinela pegava aquele chocolate que tinha formato de bola de futebol. É, daquele lá. Sabão puro, né? Sabão puro, perfeitamente. Aquele é bom. É, aí fica comendo daquele ali, que ele roubou nas lojas americanas. Aí Deus castigou, né? É, igual a menina que não deu a benção pra avó e acordou seca. É o pimpinela, que roubou chocolate nas americanas e acordou com diabetes. Você vai pedir a benção pra sua avó, Maricu? Eu pido. Toda vez eu pido. Pede também, benção à vovó. É, benção à vovó também. E pior que eu fui acostumado assim, Luciana, tanto que quando eu vou pedir a benção, eu dou a mão pro meu avô e beijo a mão dele. Eu também, eu também. Beijo a mão do meu pai e tal. Então, e os meus primos mais novos, mais novos? Nem a benção pede. Eles não têm esse costume de ir lá, pegar a mão do avô. Tem, só fala benção à vovó de longe, assim, nem olha pra cara do velho, coitado. Eu nunca beijei, não. Aqui não tem esse costume de beijar a mão na mão. Não, eu beijo a mão do meu pai. Eu beijo a mão do meu pai. Eu beijo a mão do meu pai. É uma dificuldade assim, estender a mão. Tem, menos o de dar beijo. Bom, benção à vovó, aí eu vou e beijo a mão dele, né? É assim mesmo. Quem não faz isso, vira tripa seca, viu? É. Eu não quero vir a tripa seca, não. Ah, então é por isso que o José é daquele jeito, então, né? Acho que ele nunca pediu a benção pra mãe, eu acho. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. É, o Pipinela diz, mas eu posso comer. Pode, pode. Tenta aí. Você pode tomar Guaraná Antarctica zero. É? Você pode, deixa eu ver mais aqui, Coca zero. Chocolate zero. É uma delícia. Zero é porque não tem nada, aí só vem a embalagem. É. Deixa eu ver. Ismael chegou, e aí seu merda? Oi Ismael, bom dia, tudo bem? Celsinho Zica, bom dia, que frio do caralho. Breno Gold, piauiense, ateu e homossexual. Puta que pariu. E diabético também. Não, homossexual é uma opção de cada um, respeito, isso. Mas piauiense não tem como. Mas ateu e piauiense, foda. Cadê? Mátio, pedir a benção é dever patriótico de todo ser humano. É isso aí. Tá na Constituição, isso aí. Narcisa, que coisa horrível beijar a mão dos outros. O que que é isso, Narcisa? Obrigado, Narcisa. Obrigado, Narcisa. Logo você. É do meu avô, Narcisa. Logo Narcisa falando isso. Mas sabe o que que é? Ela mora em Portugal, então ela já não tem mais costume de ter nem contato com as pessoas. Português não conversa com ninguém. Europeu não conversa com ninguém, então ela já perdeu... Fala aí, Portugal. É mesmo, Brasil. Hoje é aniversário do Portugal. Ele não deve estar aí no chat, né? Mas hoje de tarde vai ter um aniversário dele, tá bom? Compareçam todos. E a casa, TV? A casa tá lá, né? Cheia de parede. Tem alguém ainda lá? Sei lá. Tem, eles fecham lá. E o BBB já acabou. Daqui a pouco começa outro BBB. Eita, porra, eu tô perdendo tempo. Qual é a minha bola? A minha bola é... Ai, 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 puta que pariu, puta. Vai nessa aqui, vai. Ah! Começou fazendo merda. Não valeu! Tinha que declarar. Que desgraça. Elder Sampes, parece coisa do poderoso chefão, isso. De beijar a mão. Ai, o povo tá estranhando, Luciana. Veja, né? Não, veja só. Valeu, rica pancita. Desculpa. Desculpa, pode falar. Ah, já agradeci. Não, não, fala você. Fala você primeiro. Não, fala você primeiro. Ele fala. Não, eu vou falar. Não, eu falo. Eu falo primeiro. Não será só pela família, não. Não, você disse que eu falo primeiro. Não, mas agora eu quero falar. A live é minha, então eu decido. Que isso! Eu já esqueci, já. É, tá vendo? É. Luciana Gordo Ceboso. O que é isso, Sassá? Vai te lascar. O que é isso? Do nada que me chamam de Gordo Ceboso. Eu te amo, Luciano Peixe. Olha lá, Pipinela. Piauiense é o rabo de vocês. Mas você é Piauiense. Não vem onde tá piado. Que tristeza, né? Aqui é regra da benção. Você cabe lá, por favor. Pro cacique, né? Você beija a mão do cacique. Olha como o Pipinela escreveu soundpad, ó. Som de pad. Muito bom. Pronto. Piauiense, diabético e analfabeto ainda. É muita coisa, né? Coitado desse homem. Mas venha baixar o jogo. Tá esperando o quê? E venha aqui na call ainda dizendo a minha cara aqui. Você é ruim, TV. Você é ruim. Venha. Que eu jogo um punhado de açúcar na sua boca. Se você vir abrir a boca aqui. Eu quero ver. Meu Deus, que ameaça. Eu abro um vidro de mel aqui. O povo tá dizendo lá. Compasso, ó. Foi assim que ele escreveu o compasso. Com N e C cedilha. É um sacana demais. Um burro. Quer mais? Ô, porra. Como é que eu errei essa bola? Isso. É imortal. Tá vendo? Eu pedi. Eu pedi. Pra você tocar a Gatinha Maiosa, Marisol. E entrou a Gatinha Maiosa. Não entrou, não. Essa é só o Berg que tá cantando. Ah, então não quero, não. O que você tem que ontem ter um show? Ô, Lúcia. Não, não tenho nada contra ele, não. É porque ontem teve um show aqui do Edson Lima. Com o Irmão Com Mel. Aí, eu fiquei com vontade de ouvir, né? Mas tudo bem. Mas você não foi, não, no show dele, não? Não, fui, não. É porque não cabe, né? Quando tem um gordo. Não, é porque eu não vou gastar dinheiro pra ver o Edson Lima, que eu vou ver de graça no São João. Aí vai caber o Edson Lima e você, junto, os dois? No pátio do Forró, não cabe os dois. Ah, no pátio vai só um dois. Só tem espaço pros dois e pro balão do São João. Não, a capacidade do pátio é de 100 mil pessoas. Sim, mas cada um equivale por 50 mil, você e ele. Não, me respeito. Tá bom. Ah, o Edson Lima emagreceu, né? É. Aí você tá esperando o quê pra ficar também? Pra tomar vergonha e emagrecer. Mas ele continua gordo, porque ele foi pra casa de uma colega minha passar o final de semana, que ele teve show aqui. Foi mesmo? Aí... É, teve... Feijoada, já teve o caralho da quadro lá. Aí ele tá engordando de novo. É, tomando cachaça e comendo feijoada. Não é uma porra. O cara faz bariátrica e fica comendo feijoada. É, é pedir pra engordar de novo mesmo, né? Mas deixa ele. Ele era... Ele era... Ele cantava melhor quando era inchado. Deixa ele pra ver se ele volta a cantar bem. Pra ver se ele volta a cantar bem de novo. Não continua, não. Ele continua. Continua. Não, não continua. Pega um CD novo, dá de Mocume pra você ver. Não, eu disse que ele... Se não continua, é porque não continua. Ah, pode pegar aqui. Que 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 é isso, porra? Que isso? Ô, Senna, respeita o Senna. Que isso? Oxe. Pode se lascar. Tá estudando o Pipinela aqui. Aí ele... Tempo pra vir criticar, ele tem. É, tipo um piso farrapado de que não consegue fazer as coisas. É um arrombado, rapaz. E o que que adianta ficar estudando e é burro desse jeito? Não tá adiantando nada. De que adianta estudar-se que tu vai morrer de diabetes, é um arrombado? Não, Senna, não faça isso, não, porra. Ele vai abandonar as estudantes. Não, morrer não. É tudo brincadeira, viu, Pipinela? Não, eu não tô brincando, não. Pode tomar no seu cu. Ah, ele disse assim, ó. Já já o Lucena fala que o São João de Caruaru é o melhor que tem. Não, eu não vou falar isso, não. Porque ele já falou 52 vezes, né? Não, eu não quero falar sobre São João hoje, não. Que permaneça assim, né? Eu não quero falar que o São João começa daqui a 20 dias, não. Ele tá com o calendário, ele risca na parede, igual presidiário. Opa, passou um dia. Calendário. Tá ligado aqueles calendários de mercado que a mulher bota pra marcar quando é que menstruou? Isso, arranca a folhinha. Ele arranca a folhinha. Opa, tá chegando a São João, né? Filho de rapariga, tá chegando. Filho de rapariga, eu não fico falando isso, velho. Fico assim. Fico, não. Fico. Eu parei muito depois de vocês ficarem. Tão de mim chamando de filho de rapariga. Ah, então, mas mentira. Como é que a gente é influenciador desse jeito se a gente passa o dia todo dia te chamando de gordo e você não emagrece? Tá vendo aí? Por que você não emagrece? Porque eu não quero, é a opção minha. Você agora quer mandar na minha filha a filha de rapariga? É, porque eu não quero que você morra, não. É, porque eu não quero que você morra, não. É, porque eu não quero que você morra, não. É, porque eu não quero que você morra, não. Se me provar... Vou, ele vai pro São João. Então eu vou ligar pra ele na hora da festa. Ele não, o Maresol, o Maresol. A dica de hoje... Escuta, deixa eu falar. A dica de hoje era você fazer o seguinte. Você ligar pro... Pro bolo de cenoura e perguntar se ele vai pro São João. Tá. Mas ele não vai atender mais, não. Aí não, aí você atende. Pelo Skype atende. Aí você vai ficando enrolando, enrolando, enrolando. Aí você pega e diz assim. E bom é um forrozinho cada um com sua mulher, né? Como é que é? Não entendi, não. Aí você vai enrolando. Tipo, tá piando, dizendo, é o São João de Caruaru, não sei o que. Aquele negócio todo. Aí você pega e diz assim. E bom é você dançar um forrozinho cada um com sua mulher. E por que é isso aí? Porque ele pega um lado a pouco, como a gente falava isso. Tipo, ei, tem uma música nessa aí. Parabéns, meu amém. Obrigado. Uma música dessa aí, uma música dessa aí, dançando cada um com sua mulher, né, Flávio? Aí ele fica puto. Tá bom, vou falar. Daqui a pouco eu ligo. É porque da última vez que eu liguei, eu falei, ele já reconheceu minha voz. Lógico, aí desligou na minha cara, filho da puta. Olha. Tá vendo? Mas vamos ver. Faz tempo que eu não ligo, né, pra ele? É. O povo gosta, né? O povo gosta. E a querida população que está chegando agora, nesse momento, estamos de volta com a nossa sinuquinha do Pullians 3D. Depois de muito tempo sem jogar, a gente tinha ido pro Pull Nation, né? Que é muito mais sofisticado. Essa aqui tem mais cara de bar. Olha só o arredor aqui, o bar. Tô passando ali na televisão. A TV Mare é sol ali. Tem uma praia, né? Tem as cachaças do Lucena aqui espalhadas. Tem um quadro ali, muito feio. Não, porque aquele outro tinha uma característica de barbearia gourmet, né? Que negócio bem frescural. Aquilo ali era o salão da cobertura do doutor Telasco Avara, aquele lá. Agora isso aqui, não. Isso aqui, ó. É mesmo? Aí tem aquele sofá ali, ó. Todo quadrado, né? Imagina deitar o pescoço naquela quina ali, Luciana. Imagina botar uma perna numa quina daquela ali. É amputação, né? Não é certo? É, é gostoso. Sofá mais duro que tem. É o sofá que a pequena... A pequena dormiu nesse sofá aí. E acordou daquele jeito. É o sofá mais... Dificultou a vida dela. Mais entortador de coluna que tem é esse sofá aí. Tirar uma sonequinha. Eita, porra, tá terminando o tempo. Cadê a minha bola? E pra quem gosta... E pra quem gosta de dormir no sofá, hein, Mare? Puta, bom demais. Eu gosto. Ai, que porra. Ué, ainda bateu. Ô, meu bem. Ô, meu bem, bota. Obrigado, meu amor. Tá gostando? Eu tô amando, meu amor. Um beijo. Que bom beijo. Te amo. O Ivan tá perguntando. Tem crédito pro trote? Eu acho que ainda tem, Ivan. Deve ter, viu? Se não tiver, manda aí pra ele. Manda aí pro Mare Sol. Para de ficar pedindo coisas, Luciana. É que tem, porra. É pra tu. Alex Krauser, tá chamando de gordo e tá ficando mais gordo ainda. Eu tô te incentivando, né? Não, eu não tô engordando. Tá não? Tô mantendo o mesmo peso. Tá mantendo? Eu não vou nem falar nada. Bom dia, Xulé Miranda. Miranda! Bom dia, Miranda! Um beijo, Miranda. É a minha melhor amiga, né? É, você se empolga e... Deixa ela ser feliz, por favor. Ela tá sendo feliz, ok? Pelo menos eu sou magra, Luciana. Grande merda. Ai, que porra! CBB disse, ser gordo é ruim. Ok, CBB. Foda-se. Que isso, Luciana? Que isso! Respeite! Sabe que CBB é uma mulher casada? Que o marido dela... Foda-se. Ela mostrou a life pro marido dela. E ele odiou. É o primeiro que você bebeu. Você tá começando bem o seu casamento. Foi a primeira vez que foi um caso ao contrário, né? Porque geralmente o cara assiste e mostra pra esposa e ela esculhamba. É tipo o Xulo e Werneck aqui. Gostaram, acompanham a gente direto. Isso. Mari Maciota também. Isso. Mas o Kevin... Açaí de lei. O Kevin, a esposa dele me detesta. A dona noiva do Luciana também me odeia. É. Terror das esposas aí. Ninguém gosta de... É verdade. Tá vendo? Raramente acontece isso aí. Pois é. Aí... Por isso que... Alguns não gostam, né? É. Alex Krause. Mantendo o peso de navio cargueiro. É porque, na verdade, aqui... É... Um ambiente, até certo ponto, pouco hostil, né? Então é aceitável. Não, pior que não é não. É porque a pessoa, quando vem aqui... Aí vem essa desgraça, lógico. Vê o humorista José falando de buceta. Aí vem o Luciana falando de não sei o quê. Aí vem o TV Mareçol falando também de merda toda hora. Aí a pessoa que chega aqui e fala... Puta que pariu. Que hospício da desgraça é esse? É isso aí. É uma pessoa comum, uma pessoa média, que acompanha um mais você, que acompanha uma Fátima Bernardes, né? Que é um respeito danado. Aí vem aqui e tem uma desgraça dessa, a pessoa se assusta na hora, não é verdade? É verdade. Então, quem tá acostumado aqui já sabe tudo que acontece e acha comum. Inclusive, olha, informação aqui que acabou de chegar, Mareçol. Hã? Em Roraima estamos liderando a audiência. Olha! Com 77 pontos contra 2 da Globo. Aê! Em Mareçol! Obrigado, Roraima. E tem 70 pessoas lá? Não tem nem energia elétrica. Não diga isso não, que é a sua audiência. Não diga isso não. Isso aí eles pegam, eles roubam energia lá da Venezuela, não tem nem como assistir. Você tá mentindo. Não, tô não. Tá sim. Trabalho com verdades. Não tem não, não tem nada, não tem usina lá não. Tem sim. O que mais? É, vem o litoral, vem o Marcelo falando de tampa. Isso. Narcisa, a avó Cablar também odeia. É, também me odeia. Mas, Odelê, você tem que entender que a Mareçol também, ela abraça todos os tipos de causa, né? Então, abraços gestampados, né? Coisas. Então, é isso, gente. Cuidado. Eu não vou falar tudo de ruim, não. Calma. É, você tem razão. Olha, a CBB disse que o marido dela não odeia. Ele só acha bizarro. É, né? Então, até aí, tudo bem. É mesmo. Ele tá certo. É. Quando que vai ter o programa Menos Você? Olha, a Narcisa perguntou, Luciana. E ela adivinhou. Porque vem aí um programa de culinária, não é? É, isso aí. Vem aí. Olha. Não sei quanto, mas vem aí. Não, já fiz o logo ontem, já. Oi? Você é muito... Você é um cara muito trabalhador, né? Sabe qual é o problema atual da emissora? Tempo. Isso. Muitos programas e pouco tempo. Eu vou cancelar minha matrícula na faculdade. Cancela. O cancela. Pra que você estudar, né? Pra quê, né? Não, tá lento. Se o Pipinela estuda tanto e é um fodido, então eu... Pois é. Vai morrer daqui a um ano com diabetes. Fala, meu amor. Não, não, não. Tudo bem. Tá bom. Alex Krauser. Hostilidade e amorzinho. Padrão sassá de qualidade. Ah, valeu. Marisol, quando vai ter dominó? Essa semana. Tô só dependendo do Maciota. Porque ele... Só do Maciota. É, porque ele não participou semana passada, que disse que tava estudando, tá vendo? Os estudos atrapalham. Só atrapalham. Pois é. Vamos fazer a aposentadoria de vocês logo. A TV vai mostrar o cookie pra nós quando o CBB pergunta. O que é isso, CBB? Tô querendo olhar o... O que é isso? O que é isso? Elimina o Maciota por W. Se eu fosse eliminar por W, todo mundo que faltou nesse dominó, ia sobrar só o Lucena. É. E a Sassá. E a Sassá. E eu. Porque todo mundo faltou. E olha, quem acompanha aí o torneio de dominó, que já tá desde dezembro essa porra, quem acompanha e quer participar, eu já vou abrir inscrições já nas próximas semanas aí, assim que terminar, assim que terminar o torneio. A final tá chegando, provavelmente a final será semana que vem, se ninguém faltar. Então, logo depois da final, eu já abro inscrições para o segundo torneio, o Mare Sol de Dominó. Aê! Então você já vai pegando suas duplas aí. Tem muitas duplas novas e fortes que já estão entrando em contato comigo, já falando. Mare Sol, guarda a minha vaga aí. Viu? E aí é só preparar. E fica de olho nas lives normais aqui que eu faço, que aí eu vou divulgando. Vou mandando o link bastante vezes aí pra vocês verem, certo? Não se preocupem que ninguém vai perder o tempo de inscrição. Certo? A CBB disse, tem que ter torneio de sinuca. E eu tava falando sobre isso ontem com o pessoal, que já que voltou o Pullians, que é esse aqui, já que ele é tão acessível e gratuito, daria pra fazer um torneio de sinuca também. Muito em breve. Né? O que eu só preciso é fazer mais um pouco de lives do Pullians, porque tem gente que não tá... O pessoal tá acostumado também, né? Tem gente que não tá acostumado. Então o público vai vendo como funciona, vai jogando, vai treinando. E no futuro, a gente faz um torneio de sinuca também. Certo? Mare Sol! Quem mais? Alex Krauser. Lucena campeão moral. É isso aí. Vitor Médio, eu já tô pichando TV Mare Sol pela cidade. A revolução precisa começar de alguma forma. Olha! É bom que a galera comece a pichar, aí identifiquem que o endereço da Mare Sol fica em Natal, no bairro... Natal, né? Não, o que a gente tem... E depois fica a cobrança. Não, pichação é muito, muito, muito pouco. O que a gente tem que fazer é reunir uma vaquinha e alugar um outdoor. Tem um outdoor aqui, que fica do lado da InterTV Kabugi, que é a afiliada da Globosta, aqui no Rio Grande do Norte. E aí eles têm uma câmera panorâmica na antena, que quando encerra o jornal, eles filmam, né? Ó o Batrões, filha da puta! Some! Some daqui, filha da puta! Some! Vai! Meu Deus! Ele falou tudo calmo e do nada! Aí, a TV Kabugi filma o outdoor... Meu Deus do céu! Filma o outdoor. O outdoor, entendeu? Os que ficam ali nas redondezas. Imagina que legal se esse outdoor tivesse o logo da televisão Mare Sol aparecendo na Globoceta. Você imagina que legal que seria? Muito fida, né? Uhum. Bom dia! Bom dia, Marcelo! Como vai? Celinho! Bom dia, Celinho! Bom dia, bom dia! Bom dia! Nossa, que voz de sono! Acordou cedo mesmo! A voz dele chamou por causa da live ontem! Quem é esse que tá me mandando convite? Estados Unidos? Não quero! Vai pra porra! Estados Unidos! Vai pra porra você, o Biden! Viu? A cavala Harris! Vai tudo pras putas que pariu! Diga! Cadê os vietnamitas? É, até agora não veio nenhum! Edir Mazedo! É o Mo Silva? É, Marcelo? É, eu sou o Mo Silva aí, ó! É o Edir Mazedo, é? Hoje eu tô com o ônibus! Então eu vou aceitar! A voz do Marcelo hoje tá 10-10 depressão! Ele tá pior do que o Rock hoje! Ô, seu senhor! Aqui, tô jogando com o Edir Mazedo! Maressol contra Record! Deixa eu ler o povo! Record B contra Record também, né? Não, respeite, por favor! Breno Gold! Ah, cópia dá! Maressol, por favor, um dia faça um passo ou repassa! Com pessoas respondendo perguntas de conhecimento gerais! Eu seria campeão disso! Eu já tenho quem quer ser feito de otário, cheio de perguntas lá! Né? Tenho tem tesão, cheio de perguntas também! Fefeuson, quem é diabético pode participar? Pode! Contanto que não caia o braço no meio do torneio! É, e a TV Maressol não se responsabiliza se isso acontecer! É, se cair o braço, você pega e cola, viu? Que eu não fui eu que derrubei o seu braço! Derrubei! Nathan Mael Fogueteiro! Bom dia, caralho! Bom dia, meu querido! Maressol, vê o preço disso, por favor! Eu vou ver o preço do outdoor, viu? Aí eu comunico! Bota o Esmal pra pagar! É, Esmal, apaga aqui, por favor! A Bobajol, sinuquinha valendo a emissora! Olha aí! Eu não quero a Record, não! Porque eu não preciso de Record nenhuma! Já tem a logomarca dela, né? Não tem nada a ver! Você parece a Globo e eu não falo nada? Diga, meu querido! Gostou de perder no Itibol ontem? Perdi a tampa do teu rabo que eu perdi, gente! Que eu ganhei duas vezes ao vivo! Ah, rapaz, no caso... Mentira! Por isso que você perdeu, o Marcelo encontrou a tampa, galera! Machou até hoje! Padre, gente, ele... Não, nesse caso, como é que vai ficar em tampa? O Marcelinho perdeu de novo a tampa? O Marcelo jogou três vezes comigo o Itibol na live dele e perdeu as três vezes! Ele com o taco todo bonitinho... O Marcelo tem um taco, né? Que ele joga isso aí de sei lá quanto tempo... Ele tem um taco que parece uma perna de barata! Cheia de tracinho, cheia de não sei o quê! O seu taco é grande, Marcelo? Oiêê! Oiêê! Ô, Luceno, por que você tá interessado? Que gordo, GLS! GLS é uma porra! Ah, do nada ele vem saber do taco! Não, eu estou fazendo um trocadinho! Um copo de respeito! Só isso! Sim, aí o Marcelo veio com o taco todo incrementado... É, vou ganhar da TV, vou ganhar! Aí eu, com a minha conta que eu tinha acabado de fazer, ganhei com um taco lisinho! Um taco simples, parecendo um espeto! Obrigado, desgraçado! Mentira, até o rabo! Mô Silva tá aí! Mô Silva é meu testemunho, é meu capataz! Viu? Mô Silva viu tudo! Não venha, não! O Marcelinho perdeu a tampa três vezes, é isso mesmo? Perdeu três vezes? Foi tampado três vezes! Caramba, o Marcelinho! E agora eu tô jogando com o... Ô, Terlinho! Muito me tristeza, Sabrina, vou embora! Terlinho, fica tranquilo que na live de Rinha tem aquela fase da tampa, né? Da caixa d'água, você pode usar, acho que cabe! Tá? Ui, pá! Se for pequeno demais, aí é tipo... Nord Spear falou, acabei de jogar com 3xedir mazedo! Primeira partida da minha vida! Boa, Nord! E logo, logo, o Nord Spear vai ser o maior craque desse jogo aqui, porque quando ele começa uma coisa, meu amigo. Ele só sai especialista do lugar. Ele não desiste, não. Dominói, ó, o exemplo. Dominói ia sair especialista, mas o Portugal acabou com o sonho dele. Mas aqui na Sinuca é só ele por ele. Ele tá treinando pra me enfrentar. Boa Norte. O que mais? Quando começará o torneio de boxe de idosas da TV Mareçó? Vem a Dona Lucinda. Cá, Cá, Cá derrubou a preta! Edmazedo. Tomou no cu, Edmazedo. O que é isso? O que é isso? Cadê? Cuidado, tá bom? O que o povo tá falando? Roberto, afaste-se, Lucena. Poxa, eu tô longe de quê? Perto de quê, no caso? Você tá perto de tudo. Você tá na órbita terrestre. Mo Silva, confirma aí se é você mesmo, esse Edmazedo aí, que eu não sei não. Matheus Rocha, a Globosta vai derrubar o outdoor da Mareçó. Eles que tentem, eu vou pagar por essa porra. Pipinella, eu vou dar aula de novo nesse torneio. Aula de como fazer o contrário, né? É, Mo Silva mesmo. Aula de como tomar insulina. Isso, como aplicar. Estamos jogando com o Mo Silva, meu capataz da fazenda. Diga, Sassá. Não sei, eu ia falar que quando o Pipinella entrar no torneio, ele vai, no meio da partida, eu vou assim, peraí, 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 vai puxar a bolsinha com a insulina, né? Com a insulina, né? Ela tá cada dia melhor, né? Que orgulho. Eu fico tão orgulhoso. Sabrina não era assim quando eu conheci ela. É, né? Descezinha, selinho. Toda certinha. Tá vendo? Linda demais. Olha que jogada. A Mo Silva tá tomando no rabo. Na frente de todo mundo aqui. Melhor de três, viu, Mo Silva? Já foi uma. Com o Albatross foi melhor de sete porque eu queria ganhar, mas não consegui, não. O Albatross é um sacana. Ele fica... Ele trabalha no Alan House, aí ele baixa sinuca em todos os computadores. Aí fica jogando em todos. É um miserável. O que mais? Mo Silva, pena que entreguei meu nome no StumbleGuys. É, nome vocês não me enganam com nome, não. que eu decoro o nome de todo mundo. Não venha, não. Cabla, nossa, Sassá, gostamos assim. Pena que a Sassá desconta em mim, ele falou. Ah, mas Cabla, você é um porco, né, Cabla? Não tem nem como. Meu céu, você é um bicho... Não tem nem como falar. Ai, ai. É brincadeira dela, viu, Cabla? Não é brincadeira, não. É não? Ele é assim mesmo. Não, não é não. Ele é assim mesmo. Obrigado, desgraçado. Ainda bem que lá no Pará ainda não inventaram o ponte, né? Porque senão... Brigadeira, Cabla. É só brincadeira, viu? O que mais? Legios. Os outdoors físicos custam em média... Puta que pariu. Não vou nem ler o resto mais. Já me deu uma gastura esses valores. Olha aqui. Qual o valor? Puta merda. Entre 750 a 1.500 por mês nas áreas rurais. Oxi, vai colocar na... Não, burro. É uma cidade. É comparando, porque na área urbana é de 1.500 a 2.000. Em cidades de pequeno a médio porte. E 14.000 em mercados maiores. É que varia. É, mas essa aí... Esse outdoor ele deve ser muito valorizado porque fica do lado das câmeras da Globo. Aparece, né? É propaganda gratuita. Deve ser 500 mil. Essa porra. Faz só a permuta, Maraço. Liga pra lá só pra saber. É, eu vou ligar ao vivo aqui. Estampa a publicidade. Aí o cara bota a... A propaganda deles aqui. Cadê? Em dólar? Que dólar? É real, Albatross. Imagina se fosse em dólar. É real. Vocês estão gostando? Estou, David. Estou amando, meu bem. Que bom. Vem Tô adorando Seu Silvio Obrigado Mo Silva 2x0, tomou no teu rabo Agora Quem era que tava junto na sala assistindo? Quem tava? Era eu Em nome do Mo Silva Vou criar uma nota de repúdio Cria aí Mais uma pra conta Que eu não vou ler Pode criar aí Depois eu imprimo tudo e limpo a minha bunda Olha A Sassá vai jogar Brasil Isso é inédito Inédito na história do mundo A Sassá com um PC de 2003 Com Windows 95 A Sassá é tão avançada Que o Windows ainda tá no 11 Ela já tem o 95 É A Volcarona Bom dia Tá bonita essa sinuca Essa é a primeira sinuca Que a gente começou Na história da TV Marias Ficamos um tempo sem poder acessar Porque ela tava pedindo dinheiro E eu não gosto de gastar dinheiro Aí Eu fui pro Pool Nation Que é aquela clássica Que a gente fazia Até semana passada Só que aí Essa voltou De graça De graça Que é o que interessa E estamos de volta com ela Muito fida Graças ao Albatroz Que deu a dica aí Obrigado Obrigado Albatroz Não foi mais que sua obrigação Que isso Lucena A Sassá fica me distraindo Ela fica no chat Escrevendo Oi te amo lindo Tá vendo Veja só Lucena Pra você ficar Alegrezinho né Eu vou fechar os olhos Pra não ver isso Ah Você tá ganhando Já disparado Bloqueia a Sassá Cara Que desespero Pra ganhar Eu quero ver O dia que eu vou Eu vou jogar com o Marcelo É isso que eu quero ver Aqui pra gente disputar Todas as nossas Desavenças Vai demorar Valendo Uma tampa né Uma tampa É porque ele Ele no No 8 ball Ele perde tudo Se ele perde Naquela sinuca de papel Ali Imagine Na de verdade Sinuca de papel É Fica só os discos ali Rolando Imagine Na bola de verdade O que ele não vai fazer Eu aguardo Por esse momento Vai demorar Um pouco ainda Não Não interessa não É que eu já Eu já esperei Três anos já Eu espero mais um pouco Não vou morrer Deixa eu ver O Dark disse A Sassá Grava arquivo Em disquete ainda É verdade Sassá Oh meu Deus Eu acho que tem Trata da podcast No meu PC Eu acho que tem Seu gabinete É de 2008 É por aí É de 2008 Tem disquete mesmo Acho que tem sim A Sassá tinha aqui Dizendo P4 Você A Volcarona Boa Aí sim Esse realmente parece Uma casa de Sinuca É o que eu estava falando aqui É um bar Parece Tem todo o ambiente Barzístico Aqui Barzístico Isso aí Acabei de inventar Já vou Beleza É mesmo Mo Silva É o líder Na tabela De Atumalaca Então Mo Silva Quando você vir aqui Aliás Quando eu ganhar Da Sassá Quando eu ganhar Aqui da Sassá Eita E assim Uma ideia Vai tirando Essa Atumalaca É isso que eu ia dizer agora Viu Mo Silva Quando você voltar Agora eu não tenho Faz isso comigo não Não Vai valer a partir Do Mo Silva Quando ele vir Viu Mo Silva Aí a gente Aposta Atumalacas Se você ganhar de mim Eu te dou 50 mil Atumalacas Mas se eu ganhar de você Eu tiro 50 mil Atumalacas Na sua conta E aí Você aceita Ou não aceita O garoto Tá abandonado Na Bahia Capitão de Areia Que jogada linda Da Sassá Mas foi linda mesmo Você derrubou aquela Pena que morreu A branca Marisol Tu tem que desconcentrar ela Foi tão linda ela Sassá te ama Ô meu amor Eu também te amo Eu dei um beijo Eu te amo demais É muito lindo É amor Um beijo Tu já ficou toda mole Já olha O taco O taco virou uma corda É o taco dela Lucena Ai que porceta Me dá medo né Me dá medo né Tu fala essas coisas Não Não faça isso não Marisol Diga Deixa eu pegar o seu taco Marisol Que que é isso Só porque você tá destampado Significa ser rapariga não Marisol Você acordou GLS Você dormiu com a bunda pra cima Marcelo Que porra é isso Falta de respeito Com a pessoa Acho que foi eclipse Sim Obrigado Desgraça E o que que tem a ver A lua agora Incentiva a pessoa A dar o rabo Nunca vi isso Nunca vi um negócio desse Acho que ele viu o eclipse Viu aquela bola preta no céu E falou Eu queria que meu cu ficasse assim Ele falou Como é que ele pode Do nada Minha gente Tá gostando Lucena? Tô Tô gostando Tirando essa trocação de cu aí Olha que jogada Essa foi linda demais É né Fazia o que? Tá gostando Sassá? Nossa Como é tua Amanda Poxa Olha Tá gostoso? Ganhei Essa vitória vai para o meu amor Sassazinha A mais linda Que tem no mundo Um beijo Mais linda do universo Porque fora do mundo Não tem outra Sabrina Não tem como Mas tem que ter no universo Você é o mais lindo Meu bem Quem é Lucena? Aquela Sabrina feiticeira Não Essa daí Essa Sabrina Ela não é feiticeira Mas ela me enfeitiçou Agora ela perde Agora ela perde demais Olha o patrox Marécia Eu consegui uma sala de equipe Não 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 quero não Obrigado Meu senhor Não quero jogar com cambada não Quero jogar com um só Mas ele Oi Entre todos os seus sorrisos Entre todos os seus sorrisos Errou 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 Eu tô muito apaixonado Entre todos os sorrisos que existem O seu é o mais encantador Meu bem Ah Foi errado A sassá tá lendo A sassá tá lendo ali Na frases de amor Assim eu vou perder O que foi que O que o Carlinhos Santos O que que é isso Carlinhos Santos Me deixa jogar Carlinhos Santos Você é muito É do Sacana Viu Foi bem Foi bem pregado Esse time Que isso Obrigado Moderação Eu não vi não Não vi o O que ele falou Então eu não vou xingá-lo Não Deixa eu ver aqui Roberto disse Marcelo Deixa eu pegar no seu taco Marcelo Ô Roberto Eu lembro Ô Roberto Tá fazendo piada Eu lembro Falar uma coisa Roberto Deixa o Marcelo Cereza Um de cada vez Deixa o Marcelo Falar primeiro Porque tava respondendo O Roberto Quer pegar no meu taco Não é de hoje Eita Então a gente Esse caso já é antigo É Mas veja só Fefelson disse A lua cheia Vira lobisomem Eclipse Vira lambisgoia Mas virou Lambisgoia Virou lobisomem Do nada E não desvirou não Que a lua já A lua já acabou E ele ainda tá assim Olha ele uivando aí Vai uiv Você tá com dor de barriga Ó Essa é pretinha Quando tá com fome Nossa Coitada Passa tanta fome Que uiva O gato uiva Você já viu isso? É Ah eu perdi Cadê? Dois contra dois? Depois eu vou Um dia Obrigado Amanhã Jumento gozador Bom dia Marisol Adoro esse esporte Do pau e das bolas E do buraco Esqueceu Cadê? Cabaré miserável Chula Chula falou Tá Mo Silva Efeitos colaterais De sete horas de live O Marcelo Mas vamos esperar que o dele faz dez horas de live Não fica assim não Já fiz dez horas Carlinhos Deu um subs para a população Tem certeza? Tem Obrigado Carlinhos Santos Júnior Tomou um time out Eu te dei um subs de presente Para o Banana Churro Banana Churro Gostou? Você não desse aí? Banana Churro Muito bom né? Quando tem comida ele adora Não É porque são niques engraçados Obrigado viu Carlinhos Santos Eu acho que eu vou começar a dar mais time out Para ver se a pessoa dá mais subs aí Por exemplo Obrigado viu Pão querido Não diga isso não Porque senão o Marcelo vai começar a fazer isso também É não vai sobrar nada Não vai sobrar ninguém Só ele Falando sozinho Cadê? Perdão pelo vacilo Tudo bem meu querido E mais Pipinela Claro que ele gostou É comida E você não pode comer um churro Pipinela É Senão você fica igual o Patrick Sem todos os membros Fica só o Kotor Será que ele já comeu a farmadora já? Acho que não Ele fica aguardando Porra é isso Porra é isso gordo Não aguento mais Roberto O gordo não faz mais notícia não? Tá sem trabalhar? É Ele perguntou Tô de férias Sim Aí quando o jornalista fica de férias Aí não tem acontecimento no mundo Não Acontecimento tem Mas o jornalista não vai ler Porque tá de férias Ok Ô Tele Marca uma pra mim aí Já que você tá com um monte aí né Vou marcar Mas Luciano Você tá de férias mesmo? Tô não Tô não? É porque tanto faz pra mim Você tá sempre vagabundando Em qualquer turno Que isso? Pra mim o jornalista Ou tá de férias trabalhando É tudo a mesma coisa Fica sempre O dia todo coçando o saco Né? Não Esse seu saco assado aí Não é assim não Você passa de Paul Grosso no saco? A explamação cortes ainda existe isso aí? Sei lá O José que cuidava disso aí É Que ele foi eu que postei Que ele não faz mais nada lá Que ele é rompado Ok Não trabalha mais É Que ruídos são esses? São risadas? Ou são os sons É a sassar inchando Ou são os sons da golfinha e da orca? Da golfinha E da orca Ninguém respeita mais Agora a culpa de ninguém me respeitar mais é sua Eu? Sim E foi eu que te dei comida pra você virar essa jabota aí? Não Mas foi você que começou a faltar com respeito comigo Não, não faltei com nada O que eu digo é só a verdade Não, na verdade é uma porra Aí você não é gordo não? Eu tô mentindo Não, sou sim Mas desse jeito que você ficou Fala não Não, eu falo do jeito certo Fala não Sim, eu vou dizer como Ô Lucena Você é Você tem obesidade Qual é a graça? Não tem graça nenhuma Não? Então eu tô fazendo o certo Olha essa Samanda um monte aqui Eu te amo, te amo, te amo Só pra me derrubar Fê, Fê, Elson No saco de quem que você passa? Vamos lá Oh meu Deus Notícia Notícia Qual é o botão que eu não tenho? Aí Corpo da Maressol Corpo da Maressol News Inscrições para a segunda etapa Do Revalida 2022 Terminam amanhã Acabou? É claro Tu acha que eu sou besta De tu colocar o gorda? Já coloquei, burro Há muito tempo É só isso Notícias rápidas Vai terminar amanhã, hein Foda-se Quem quiser vai Quem não quiser não vai, né Quem não quiser não vai Então no cu Notícia boa é assim mesmo Essas rapidinhas Que a pessoa não perde tempo não Então quem quiser que vá atrás, né O povo quer tudo na mão Pô, é justamente isso, né Pô, gostei O cara quer dar O cara quer dar a vara E ainda mais a isca, pô É, pega na minha vara, então Não, pô Que isso? Que isso? Diga, Marcelo É, quando ter a rinha de galo, né Rinha de galo Mas quando o povo menos esperar Vai ter Viu? Ah Por quê? O que você quer aprontar? Nossa, queria uma rinha, né Saudável, se não acabar isso Que porra Que foi isso, Sasá? Obrigado, desgraçado Presente pra você, né Nunca sou feliz No jogo da Mareção, né Ela ficou desnorteada Tão lindinha Te amo Pronto, obrigado, viu Meu amor Foi muito bom jogar Quem é o próximo? Vai ter próximo? Se não tiver Se não tiver Meu pau no seu pé, viu No meu pé, não Que isso? Não, no do povo Que isso? É no do povo Eu não sou esses caras que ficam com... Que o filme assim com... Que o filme faz de pé Epa Então, Ismael O Martins chegou primeiro Então pode vir, viu Martins Aí depois vem você, Ismael Mas, Elen Oi Mas parabéns Minha mãe se jogou muito bem E eu consegui jogar um pouquinho bem Eu aprendi a jogar sinuca por sua causa Então beijo Fico tão feliz Então, olha que jogador Tô colocando uma vagabundagem na vida da Sasá Ela já sabe jogar sinuca Ela é fera no dominó O que mais que está faltando? A Sasá tá virando A Arara fica esculhambando o Lucena Nossa, a Sasá já tá coitada O que tá faltando é o anel de noivado Não, eu vou... Não, não teremos De casar um beijo Daqui a pouco eu te dou o meu anel Eu quero o seu anel, hein O que que é isso? Vamos ler o povo aqui, ó Pepinela Lucena Nicocado Lucena Nicocado Lucena Nicocado Lucena Nicocado Lucena Nicocado Já tomou Não precisa mais falar Já tomou Inclusive, parabéns, Marisol O conto de terror de sábado-feira Ficou muito bom Eu dei muita risada de verdade Obrigado, Narcisa Um abraço, viu? Muito obrigado A Narcisa é um amor de pessoa Ela é muito querida Um beijo Chula Miranda William Bonner Boa noite Se quiser saber Vai no site da Globosta e veja Imagina o William Bonner fazendo isso O sinal jornalista mais relaxado que existe, né? Tem outro não Não tem um tempo não Vai ter live hoje à tarde? Vai Outra notícia Outra notícia? Corpo da Marisol Corpo da Marisol News Aniversário de Caruaru será comemorado amanhã com shows do Polo Comercial Lá vem Eu quero que se foda, Caruaru Ai, eu não quero saber não Calma uma porra Que eu não vou Senta em uma porra que você senta Ai, Caruaru, vai Tomara que termine essa cidade E não é isso com isso, Lucena? Tem que abrir uma cratera Tem que abrir A falha de San Andrés Tem que abrir lá em Caruaru É o quê? Quero lá saber Tudo ele arruma um jeito Você recebe do prefeito, é? Recebo Sabia Tudo ele arruma um jeito pra falar dessa cidade leprosa Uma cidade feia dessa Feia Feia Tudo ele bota uma brecha pra falar Ninguém vai lá não, viu? Não vamos lá não Vai não Vai não Teremos shows de Zé Felipe Que porra Que diabo é esse? Avi Levine Quem? Avril Lavine vai lá? É E ali foi Avril Lavine vai pra lá? Puta que pariu Que caramba Eita, Sassá Caiu na água Morreu Foi Tá nadando, Sassá O Pullians tá de graça? Tá, voltou, Jumento O que mais? Tô lendo aqui as coisas antigas Ah, Celsinho Zica Hoje de tarde tem live Aniversário do Portugal Nosso amigão Portugal, viu? Eu cu do meu pau É Falta fumar e beber Não, isso aí eu não vou deixar não Cavalo Power Cadê? Ô Quem é que vai? Martins, mande Mande convite aí, meu querido Tô na 45 Tá muito adulto essa live Dark Disse Você foi embora Não, Sassá Adivou chato Pior que às vezes a terra treme lá em Caruaru É o Luceno andando? Não Agora tô jogando com o Martins O Martins também é um cara muito inteligente Só tem inteligente nessa porra, né? Tem o Nordspin, tem o Martins E só Ah, tem mais inteligente, né? Tem o Ronald Não, eu não Não, sei lá Portugal Isso, Portugal Muito inteligente Romarece Diga Marcelo Diga, meu querido É, eu tava vendo o VOD, né? Do programa Silvio Seios Aí um comentou lá embaixo Que o Ronald parece o Charles Z É, igualzinho Né? Eu já falei, né? Já falei que é igualzinho Ah, Martins, segura o CTRL E mexe o mouse Isso porque eu falei que ele é inteligente E o Ulister? Já até baixei essa sinuquinha braba Boa Eu quero comissão, viu? Dono do Pullens Quero dinheiro É... Álcool Que jogo demorado Esse álcool é muito apressado, né? Não, vai tomar o álcool Ele fica me apressando nas coisas Bebe ele, Luceno Vou beber Não pode não Vou beber o álcool Bebe e fuma um cigarro depois pra ver Não, eu não fumo não Fuma não? Não E a sua barriga tá cheia de fumaça por quê? Porque eu comi tua mãe O que que tem a ver? Foda-se, ela fumava Tem nada a ver Se perdeu no argumento Ao vivo Ainda deixou o clima ruim Pesado Mais pesado que ele Ah, vai tomar no cu, Marisol Te adoro, Luceno Eu também, meu querido Amo você Albatroz Cadê meus cinco reais? Passa o Pix, porra Já falei ontem Manda aí na minha No meu privado aí E eu vou ganhar o quê? Você vai ganhar um saco de merda Que eu vou cagar na sacola E vou girar lá na sua casa Não É isso, por quê? Porque eu quero Essa ignorância toda Por que essa ignorância toda comigo? Meu sonho é cagar numa sacola e girar Eu já fiz isso Foi? Foi Ele teve sacola suficiente? É, né? Começou Ele cagou naquele saco preto de lixo Cadê? Muitos anos sem sinuca Martins falou Jumento gozador Marisol, professor de educação sexual Ok Ensinando o Martins a manejar o taco O Carlinhos Santos Cagou num paraquedas e fechou Eu fui na calcinha da sua mãe Foi aonde? Na calcinha da mãe desse fã Quando eu tava com ela no motel Aí não tinha papel Eu caguei na calcinha e girei na cara dela Que que é isso, Lucena? Fora Que pariu Uma hora das quente a gente tomando café Seu gordo Seu sebo humano Olha O Marcelo querendo me expulsar, tá vendo? Pra te expulsar tem que ligar pro Disque Caçamba Que não tem como remover Um entulho desse Vai tomar no cu Você lembra daquele prédio que caiu em Fortaleza? Em 2019, eu acho 20, sei lá Lembro Lembro? Pronto, aquele entulho ali é você Ok Eu fiz ele lembrar de uma tragédia Pra no final comparar Cadê? Gordo escatológico, PTT Fora Lucena Roberto disse CBB Lucena Não tira a mãe da boca Depois não sabe porque a noiva dele não gosta da TV Maressol Chula falou Agora ele fica calando Não, eu tô postando um story aqui Aliás, amigos, vocês que quiserem Peraí Vocês que quiserem Inclusive, ficar bem informados Atenção de mal Puta, caiu a preta Que desgraça Desculpa, Lucena Pode dizer Não, só dizer o senhor Obrigado Deixa ele terminar logo que eu não aguento mais Acessem no detalhe.com E fiquem muito bem informados Sobre tudo que está acontecendo aqui na região de Caruaru Lá vem Você não é vereador de Caruaru Não é possível Quem que quer saber o que que acontece aí, Lucena? Calma, meu querido É o meu trabalho Ah, esse site é seu, é? É Ah, então divulgue de novo aí, por favor No detalhe.com No detalhe, Brasil Entra lá Viu? Você entra lá Mesmo que você não queira saber de Caruaru Ninguém se importa Mas você entra lá E veja Que é o trabalho do Lucena, Brasil A gente descolhamba tanto, zoa tanto Ele é jornalista, mas eu gosto dele É o único que eu gosto O único jornalista que eu gosto é o Lucena E ele tem o site lá, tá divulgando Óbvio, ele não tem culpa de ter nascido numa cidade tão bunda que ninguém se importa Mas como ele trabalha lá Então o trabalho dele é divulgar o que acontece naquela pocilga Então quem quiser ajudar o nosso Lucena Acesse o site No detalhe, é? É, nodetalhe.com Ah, boa Vamos lá, que é o trabalho do nosso gordo ceboso Agora deposite aqui, meu querido Deposite, eu vou depositar no seu cu Por quê? Então não acesse não essa porra aí Aí ó, esse é o jornalista de vocês aí Fecha o site Clica no X e fecha O que mais? Pode AD na live? Podia, né? Até um momento agora, mas eu não quero mais Não tem mais tempo não, né? O Jumento Gozador tava perguntando Quem foi que ganhou aquele concurso lá Do melhor coveiro? Eu não sei, eu nem olhei Mas quem é? O coveiro também Tem a porra toda lá Mas você perdeu, né? É Mesmo assim, pessoal Obrigado aí pelos votos Perdi tempo votando Ele perde Mas obrigado aí, pessoal Pelos votos E... Depois eu falo em off, Marisol Que ganha Beleza, meu querido Eu vi já É, ok Obrigado Bom dia, Graça e Tavares Que mais? Seja muito mal vinda Marisol, erraram, ok? Não vou errar não, Martins Viu? Tá bom, então? O que mais que o povo tá falando? O que que o povo está... Quem quer saber do sertão de Alagoas? Alagoas? O que que tem a ver? Tá sabendo, hein, meu querido Falou o cara que mora lá na costa do Ceará É Quando tiver um tsunami, ele é o primeiro a morrer ali Se fosse em Jericoacoara, eu ficava calado, né? Que é um lugar bonito e tal Mas o Albatros... Ninguém nem sabe onde é Não, não é Aracati, não É não? Não sei, não Diz aí, Albatros Não, ele não quer que diga não, eu acho Na verdade, eu sei Pior é o Pipinela que vai virar piauiense agora Pipinela é Tomou no rabo ele Olha essa música aqui que tá tocando, Brasil Total Eclipse Que teve ontem Vou até voltar, porque acabou já Ó Nossa, que merda que é essa música Não gostei, não Sassá, voltou? Eu voltei Você tá me ouvindo direito agora? Eu tô ouvindo Ah, que bom Um beijo, meu bem Um beijo, meu amor Eu cheguei na hora daquela música romântica do Total Eclipse É, mas é a versão forró É, mas tem uma Tem uma que é Eclipse Total Que é de Capim com Mel Ela é boa, que é a versão de África de Totó É? Manda aí depois que eu vou procurar Bota aí, bota aí no YouTube Eclipse Total Capim com Mel Tá bom Ai, que porra Obrigado, desgraça Que medo, TV Desculpa Albatroz disse Quem souber morre Albatroz, ele não mora não Ele se esconde Rica Pancita Metade do site Se é notícia É pra pegar Pra pegar o Auxílio Brasil Muito bom Já favoritei É, Lucena? Não, não é isso, né Porque a gente tem que informar Prestação de serviço, né Aí depois eu vou dar uma olhada lá, viu Obrigado, querido Tem como comentar alguma coisa lá? Não Tem algum espaço, tem não? Então não vou mais não Que eu gosto de entrar pra esculhambar as coisas É, você vai esculhambar com minha cara, pô Me respeita Mas não é isso que eu faço todo dia, já? É o site, Sassá Do Lucena Que ele tá lá Tem site? Tem É olx.com Que ele tá lá Ele é um móvel Que tá sendo vendido Eu pensei que era aquele cedo doutornal Né Dos mortais Vai te lascar, Sassá Gostaram? Gostaram da piada? Acesse o site do Lucena Eu achei nenhuma graça, não Animalplanet.com Acesse lá, querido Animalplanet, meu Deus Ai, Sassá Cada dia é melhor Acho que eu vou sair e vou deixar a Sassá apresentando aqui Que ela tá cada dia melhor Oh, meu bem Que orgulho Tá fazendo o curso maressol de humor Humorista Sassá, né? Ah, o Dark mandou a música ali Obrigado, Dark Mas eu não vou tocar, não Ah, deixa eu ver sua mensagem, né? Ah, beleza, Dark É a minha? Não, é do Dark Ah, tá Deixa eu ver Beleza, meu querido Já tô... Já daqui a pouco Eu mandei também maressol Se mal, eu não vou ver não, viu? Tá bom Desculpe, então Desculpe incomodar Tá tudo bem, tá bom? Que não se repita Que não se repita, viu? Oh, Lucena Eu tô cansado de ser humilhado aqui Na moral mesmo É mesmo, é? Se não é humilhado A gente fala a verdade Lucena A gente que é amigo A gente... Oh, meu bem Coitado, né? Lucena Ó o Bató Saindo aqui Valeu, meu querido Obrigado, viu? Por dizer que o nosso O nosso Pullian Tá de volta aqui Foi uma alegria imensa Voltar com o nosso jogo raiz Foi a segunda live Que eu fiz na minha vida Porque a primeira foi DJ Vanderlei Foi só um teste Mas a primeira live De fato Que eu fiz aqui nessa Twitch Foi de sinuca Além desse teste Do DJ Foi essa sinuquinha aqui Então É uma emoção, né? Estar de volta com essa Com esse grande jogo Que eu gosto muito Obrigado, Albatros Depois eu dou o Pix De 5 reais pra você Manda aí o... Manda a chave aí Pode Tamo junto, Albatros O que o povo tá falando? O que seria Da TV Maresol Sem a risada da Sassá Carlinhos Santos falou Sassá é a minha risadinha Da praça A praça Sassá Ah, meu bem Um beijo Um beijo Osmal Acabei de treinar com o Alba Agora tô pronto pra ganhar Você nunca ganhou de mim, Osmal? Não vem com essa, não CBB Na live você disse Que nasceu em São Paulo Onde? Quem? Eu? Não Quando ele nasceu em São Paulo? Não Quem nasceu em São Paulo Foi a minha mãe Eu, infelizmente Nasci em Natal Uhum Né? Mas a minha mãe Você podia ser paulista, né? Puta Por pouco Culpa do meu pai Que nasceu aqui No Rio Grande do Norte Aí minha mãe Veio pra cá Opa, dele Coitada, né? Mas acontece Acontece, né? Cadê? Eu vou seguir os passos Da sua mãe, né? São Paulo é Minas Por pouco o Marecio Não é baiano, não É Ficou no meio do caminho, né? A Bahia entre São Paulo Mas que horror, gente Que porra foi isso, Martins? Passou por tudo E não tocou em nada Que jogada ridícula, meu querido Nossa Muito feia, viu? Essa sua jogada Oi Senna Oi Senna Por que você tá calado? Ai, que bunda Tô chateado Você tá o que, Luciano? Tô chateado Por quê? Com a Sassá Por que, Luciano? Porque você fica me humilhando Eu? A Sassá Por que? Não, ela não faz isso, não Ela não faz isso, não Não faz isso, não Só sai É uma moça, só sai um anjo Ah, não, mesmo Ela tá me humilhando Martins, seu filha de uma puta Suma Venha, Esmal, venha Ô, Luciano Eu não tô fazendo nada disso Desgraçada Eu te amo, Luciano Tô triste com você Seu pé de cabra Você é um pé de cabra Pé de cabra Meu Deus, vida bobônica Queremos meu dinheiro Que dinheiro? Eu prometi dinheiro pra você? Mas, veja Eu falei com o Mocil, vai Que era 50 mil pro Mocil Viu? Obrigado, Martins Por jogar comigo Você joga bem, seu safado Agora é o Esmal Olha o nick do Esmal Corno 69 Qual é o nick do Esmal? Corno 69 Narcisa O meu avô Pai da minha mãe Também nasceu em Natal Só que ele morava em São Paulo Foi lá que ele conheceu a minha avó Então moravam todos em São Paulo E aí, na década de 80 Todos eles vieram pra Natal Porque o meu avô tinha terrenos aqui Velho, né? Velho tava cheio de terreno E aí vieram morar Do lado da praia Aliás, eles moravam Dentro da praia Tinha uma casa lá na praia Oxe Era Quando a maré enchia A água batia lá na fachada E aí, depois Quando a casa ficou pronta Aí eles ficaram um pouquinho mais distantes da praia Porque moram até hoje lá os meus avós E aí a minha mãe morava Aliás, veio morar Aqui em Natal Nessa casa aí E aí ela conheceu o meu pai Que trabalhava aqui em Natal Num hotel aqui Ou era restaurante, sei lá Perto dessa praia Né? Então se conheceram ali Começaram a namorar Aí a minha mãe viu a cabecinha dele E falou Olha que Paraíba bonito Esse daí Ela é sua mãe Meu pai parecia o Didi Didi Mocó Muito lindo meu pai Gostou Muito lindo Gostou do Paraibinha Qual das duas? As duas Coronavita Eu acho Epa Sabia Lucena O Papa Pô eu sei Que é na rua do lado Da rua da casa da minha avó Ai que porra Acabou o tempo Foi? O que que aconteceu? E aí os dois viram o Papa Lá no hotel Hotel que o meu pai trabalhava Sei lá que porra que é Sei que aí Acenaram O Papa acenou Para a minha mãe Que foda O Papa João Paulo II E aí os dois se casaram Né? E um ano depois Eu nasci E aí Pronto Pronto O anticristo estava na terra E a partir disso É só História Muito bonito Teve a benção do Papa Na união dos meus pais Mas não adiantou nada Que o Papa morreu E hoje eles estão separados Mas eles sempre tiveram Boa relação São amigos Meu pai tá sempre aqui História Está sempre me ligando Pedindo dinheiro Para pagar as dívidas De baralho Pai muito foda Um beijo pai Gostou Narcisa Da história? Conta de novo aí Tá Bom dia Tá Aí em 2000 Nasceu a minha irmã Então eu tenho Eu tenho uma irmã Só que eu tenho É solteira? Não Ela é casada Ué Por quê? O que você quer? Não Nada não Você quer casada também Seu gordo safado Ela não ia te querer não Por quê? Porque ela já tem Ela já tem um guarda-roupa em casa Não precisa de outro não Aí eu tenho uma irmãzinha Que é só por parte de pai Meu pai casou de novo Mas aparece com tu? Um pouquinho Coitada né Coitada né Rapaz Parece um pouquinho sim Comigo Tadinha Mas ela é Muito legalzinha Tadinha Eu não sei quantos anos Ela tem não Mas ela Ela deve ter uns Quatro anos Sei lá Cinco Eu não tô sabendo não Pronto Essa é a minha família Que lindo né Lindo demais Pode contar a história Da minha família agora? Não Não tenho tempo não Aí quem quiser saber A família do Lucena Assista O Professor Aloprado E a família Clamp Tem toda a história lá Viu? Mas se você quer saber Como que o Lucena nasceu Acesse www.animalplanet.com Com Richard Rasmussen Explicando o acasalamento Dos rinocerontes Aí tem lá o Lucena Nascendo Viu? O que o povo disse? Muito bonita essa história De amor litorânea A dona Maressola É a Marimar Narcisa disse Mô Silva Conta a história do dia Que a TV ficou presa Em casa Por falta do sensor Do portão Isso aí foi Segunda-feira passada Que eu não pude Sair de casa O que é mais? Rica pancita Ai papai Por que foi ter metido? Por que? Por que você foi meter Papai? Agora se no quinta Tá de graça Vai rolar campeonato? Vai Vou fazer campeonato Muito em breve Fefe Olson O Didi é pintudo? Maressol também é cultura Maressol É o doutor Renato Viu? Família do Maressol Era o Aquaman Chula falou Tá vendo? Isso é porque Eu respeito muito a Chula Porque se fosse outro De Minas Gerais Eu ia dizer assim Mas você já viu água? Você já viu mar? Hein? Já viu água salgada? A única água com sal Que o mineiro viu Foi creme cracker Foi Não foi? Gostei, gostei Parabéns Eu não gostei Não, não gostei Não gostou não É por isso que essa O sonho de Minas O sonho de Minas É comprar o Espírito Santo Pra ver se tem É O Espírito Santo Ninguém se lembra Do Espírito Santo O Espírito Santo Só lembra Porque o mineiro Vai lá pra Guarapai E vai lá pra praia Só lembra na reza Guarapai Guarapai Mas a praia dele é praia de mineiro Porque de resto Ninguém lembra do Espírito Santo Ninguém liga Calma Respeite Minas Gerais Que isso Que isso E você que é um gordo imenso Você é correr Sai do lugar O Luciana O Luciana não vai na praia Aqui tem praia E o que adianta Ele faz um tsunami Quando entra Meu Deus do céu O que adianta Praia em Recife E quando tem praia de Junina O Luciana ele fica animado Porque ele fica com aqueles balões Lá em cima Decorando a festa de Junina Que ela é nova Eu espiro O Luciana O Luciana não vai Ele não vai pra praia não Porque em Recife tem tubarão Aí se entrar uma baleia Aí já vira um aquário ali Só tem praia em Recife É Não sei Virou uma desgraça já Não Porque a Sassá Ela não sabe se controlar Assim Gritando Ela fica Respeitar Minas Gerais Ok Olha Pensa assim No fundo tudo é merda Tudo Não Minas Minas não é coisinha não Minas é bom Minas é bom No fundo tudo é barro Tudo é um bostil né Não Não Eu gosto de Minas Minas é bom É mesmo Minas é o meu país É mesmo Sim O Luciana seu Seu puto Seu gordosebo O Luciana seu puto Vai pro armazém Vai Oê Mineiro sem Será que a população Tá bom É dele Tu fica fazendo piada Mas tu vai virar mineiro Ah né Mas eu Como eu moro no Rio Grande do Norte Pra mim qualquer coisa Tá boa Se eu disser assim Vai pro Iraque Eu vou Nossa Tá bom Tô brincando meu amor Eu quero ficar descalço mesmo No campo Eu quero comer queijo Quer pegar bicho de pé Vem de casa Fazer inseminação em vaca Eu quero tudo Cadê O Luciana é de Sergipe? Nossa Sergipe é muito pequeno Não ia caber não O Luciana Ele é de Pernambuco Tá na hora de eu me retirar Já que eu não tô mais suportando Não Não aguento mais Obrigado Desgraça Roberto Não fale que qualquer lugar é melhor A Paraíba existe Eu já morei na Paraíba E realmente é pior do que Natal João Pessoa é pior que Natal Me dava saudade João Pessoa Exatamente né Não Edinaldo O senhor nasceu em Guarabira Guarabira é tipo zona da mata da Paraíba Na verdade ele nasceu aonde Nordespierre? Onde que o Edinaldo nasceu? Quem sabe é o Norte Ele só mora em Guarabira parece Mas ele nasceu em um lugar mais desgraçado ainda Santa Rita? Será? Não É tipo cruz de não sei o que Ah deve ser cruz do Espírito Santo Não burro É lá na Paraíba Então Tem isso aí lá? Acho que sim Só que só o Nordespierre sabe Que nem o Edinaldo está sabendo onde que ele nasceu O Cruz das Almas Cruz das Almas? Já ouvi falar Ah não Cruz das Almas é na Bahia Que tem aquela disputa de De espada É De espada De fogo Christian Brejo do Cruz? Não sei meu querido Infelizmente Quem acertar ganha quantos Atomalacas? Ganha 10 mil Atomalacas se acertar a cidade de nascença do Edinaldo 10 mil Atomalacas Roberto João Pessoa é uma maquete em alta escala Não tem ninguém naquela cidade É eu sempre falo aqui né Que a Paraíba Os únicos pontos turísticos da Paraíba São O pôr do sol Perdi nessa buceta Então tchau Esmal Vai tomar ban Viu Esmal? Viu? Lá na Paraíba só tem o pôr do sol Então ontem que teve eclipse Ninguém ganhou dinheiro O PIB caiu pra zero Tem o pôr do sol lá Que o povo vai ver Né? Eles tratam como se tivesse sol Só lá Em outros lugares não tem sol não Só lá Aí tem Tem a Lagoa de João Pessoa Que é só uma lagoa Lá no centro Não pode nem entrar Não pode nem tomar banho É só pra ver É a melhor coisa né O paraibano Ele já fica feliz olhando pra água Não precisa nem tocar Olha a água Aí fica feliz E tem O farol do Cabo Negro Né Lucena? Sei lá como é que chama Não sei Sei lá Sei lá também É coremas pô Coremas na Paraíba Ah obrigado Nord Ganhou Ah não Ele disse Cachoeira Cachoeira dos Guedes É isso mesmo Cachoeira dos Guedes É o Cachoeira dos Guedes É um distrito de Guarabira Maré só É? É Então não vou pagar pra ter Perderam todos Né? Aí tem esse farol Que tá sendo destruído lá Porque o mar tá batendo Tá derrubando as falésias Sei lá E tá acabando com tudo Então infelizmente A Paraíba irá A falência Muito em breve Né? Tá com eclipse Aqui Vamos embora Vamos embora Antes que o Lucena Comece a dizer Os shows que vai ter No São João Não, não Mas no sertão da Paraíba Tem aquela cidade Que foi gravado O álcool da Compadecida Como é o nome dela? Cabaceiras E o que é que tem? Que é conhecida como A Hollywood Nordestina Lá foi gravado Cabaceiras Foi gravado Conhecida por quem? Liz Bela Por várias pessoas Eles denominam isso Como Ah Marisol Eu tô dizendo a você O que foi dito Eu não acredito em jornalista Não Tá bom Mas não foi o jornalismo Que disse isso não E foi quem? Sei lá E você é o que? Qual a sua formação? Jornalista A formação do Lucena É terrestre Quando começou A formação do planeta Terra Vários asteroides Foram se juntando Eu cu E o Lucena Bom dia Mandioca Bom dia G Queiroz Vocês chegaram Mas eu já estou Me retirando Ah Não, Delenha Mas pensa Pois não Finalmente ela teve sorte Finalmente ela chegou No horário Que não tá tendo Uma barbaridade É mesmo, né Então eu vou falar Viu, Mandioca Já tá no meu horário Aqui do sol matinal Infelizmente Não, 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 não Já passou a minha hora Porque o sol matinal Do meu saco Era entre 10 e 10 e meia Porém já passou o tempo Então eu vou colocar O meu sol O meu sol no meu saco É isso O meu sol no meu saco Isso aí No meio dia Viu, Mandioca O meu sol matinal De meio dia Até meio dia e 5 Pra não tostar o saco Aí eu vou colocar agora Depois eu coloco o saco Na frente do ventilador Pra refrescar Viu, Mandi Daqui a pouquinho Já cagou? Já caguei hoje Hoje eu dei a cagada Mais rápida Da minha vida Lucena Você acredita? É muito bem Foi O meu bem Mas você fez direito? Fiz direito Eu sentei na privada Aí já saiu a merda E ela escorregou E nem precisei Dar a descada Ai que normal Porra, que massa Essa é a melhor que tem Né, Lucena Imagina É Economiza Economiza uma água Da porra Isso aí E tempo também Tempo Foi rapidinho E o melhor Pra minha alegria máxima É que não sujou Eu passei o papel Uma vez Saiu branquinho O papel não sujou E eu Puta Melhor alegria da minha vida Eu queria que as cagadas Todas fossem Hoje foi um dia bom Economizei água Economizei papel Economizei tempo Melhor cagada do mundo Essa cagada foi fantástica E perdi a minha esposa Sassá Tchau meu querido Obrigado Lucena Tchau Tchau Obrigado Marcelo De nada Mores Daqui a pouco vai ter Um vídeo na litoral Com o resumo da live de ontem Boa Isso Eu passei a manhã inteira Inditando Então vamos lá dar uma moral Que homem trabalhador Como é que chama o canal? É litoral TV Tudo junto Sassazinha? Oi Tá tudo bem meu amor? Morreu Tô decepcionada Por quê? Não gostei desse assunto Aí de foco Desculpa Mas peraí Não vão embora não Brasil Hoje à tarde Tem live Festa de aniversário Do Portugal Metrópole Portugal Viu? Ele uma hora dessa Deve estar dormindo Então ele nem Deve estar sabendo Que faz aniversário hoje Ele nem lembra mais E? Tá tendo live do Dark agora? Então vão todo mundo Lá pro Dark Obrigado Brasil Obrigado a todos Sassazinha Te amo Muito obrigado Pela sua presença Parabéns Obrigado 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 a todo mundo Que jogou comigo Tamo junto demais E até Um abraço Pra vocês E pra quem for Da sua família Aê Boa Tchau Abraço do Gordo Abraço coletivo No Gordo Sevento Depois todo mundo Toma banho Pra tirar o óleo Manu Ai Lucena Tem mais óleo no corpo Do que o Golfo Pérsico Quando vazou o petróleo lá Tchau Tchau Arrombado Vamos lá pro Dark Vamos Aumenta a música aí Roda aí Roda você Gordo Tá faltando alguém pra me aceitar Pra gente hoje extrapolar de prazer Não me deixe aqui sem você Tão só Tá faltando sim pra gente poder se amar Sem você falta um pedaço do meu coração Pra me tirar desse sufoco dessa solidão Tá faltando você Sinta falta um pedaço do meu coração Te beijar Sem você me falta uma falta respiração Pra fazer parte da estrofa e da nossa